Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o evento de Halloween. Como vocês sabem, a gente vai ter aí no dia 16 a atualização de Halloween e amanhã no dia 9 vai ter aí o servidor avançado já podendo utilizar. E nesse grande evento, nessa atualização de Halloween, a gente com certeza vai ter aí alguns tipos de eventos, uma série de eventos relacionados ao Halloween. E eu vou mostrar um pouco pra vocês dos eventos que tiveram no ano passado, que é esse que estão aparecendo no fundo, onde a gente conseguia coletar esse skin totalmente de graça, que foi uma das skins aí do Halloween, junto com aquele polvo rosa. E também eu quero mostrar pra vocês mais pra frente um dos eventos que chegaram na gringa relacionado ao Halloween e mostrar alguns skins que estão nos arquivos pra gente tá tendo aí uma noção de como vai ser esse evento. Nesse evento você juntava alguns doces, esses doces vocês trocavam por ou alguns personagens grátis ou essa skin nova aí, ela foi uma skin nunca antes vista, totalmente de graça. Esse ano a gente provavelmente vai ter algo parecido e a gente já tem uns skins nos arquivos que provavelmente chegarão nesse evento. E eu também quero comentar com vocês mais pra frente do novo Social Royale duplo que possa ter aí a ver com o Halloween. Vai estar aparecendo a imagem aí também pra vocês do Dino Azul, que é um skin que tá nos arquivos do jogo e possa ser que ele esteja chegando já nessa atualização. Provavelmente ele vai ter alguma coisa a ver com o passe, porque aparentemente esse Dino tem a ver com a água Dino, tubarão ou algo do tipo. E como a gente sabe, o próximo passe é o passe dos piratas. Pode ser que esse skin do Dino seja uma pré-venda, quem sabe ia ser um negócio bem inovador, ou simplesmente que ela venha em um web-evento relacionado aí. Mas a gente sabe que na atualização ela vai estar chegando e quem sabe ela venha até no Halloween. Porém tem algumas skins também no arquivo que possa indicar aí que possa vir no Halloween. Como vocês sabem, ano passado teve aí um Social Royale duplo, que foi um Social Royale que a galera curtiu muito, que foi o do Cavaleiro Caveira e sua companheira feminina aí que eu esqueci o nome. E esse ano provavelmente a gente vai ter a mesma coisa, uma abóbora royale, e nele algumas skins aí a gente já pode teorizar. Vou estar mostrando pra vocês as skins do arquivo que tem a ver com o Halloween, que provavelmente estejam chegando aí nessa atualização. Vai estar aparecendo pra vocês logo logo aí esse arquivo. E nesse arquivo a gente tem aí essa skin que tem essa máscara vermelha e amarela, e também tem essa máscara aí branca, branca não, azul, com esse detalhe azul claro. Outra skin também é essa do Frankenstein, junto com essa máscara toda azul. Todas essas skins tem aí a temática de Halloween e possa estar chegando nesse grande evento. Provavelmente a gente vai ter duas delas, como o Social Royale duplo, que vai ser aquele Social Royale que não vem pro Cubo Mágico nem nada, aquele Social Royale especial. E também um evento com itens grátis, podem estar esperando, é certeza que vai ter um grande evento, uma aba de evento só aí pro Halloween, como sempre tem. Assim que eu tiver novas novidades eu trago pra vocês, mas por enquanto aí a gente tem essas skins que provavelmente vão estar chegando. E a skin do Frankenstein, por exemplo, ela já tá na tela de carregamento, então provavelmente ela chegue logo. E lá na gringa tá tendo esse desafio do horror, nele você consegue esses tokens de fantasminha e troca pela skin o pacote completo do detento, que aqui chegou como recarga. Então se esse evento chegar aqui pra gente, provavelmente a gente vai ter outro pacote grátis pra tá conseguindo ganhar. Quem sabe ele começou do dia 30 de setembro e foi até o dia 13 desse mês. Foi não, tá indo e ele ainda tá rolando lá na gringa. Então pode ser que a gente esteja recebendo aí um evento parecido aqui no Brasil. Comente sua opinião, deixe seu like e assim que tiver mais novidades eu trago um outro vídeo aqui pra vocês. E é nóis, valeu. Valeu.